Olá, meus amigos, sejam bem-vindos à Cozinha da Meia-Noite, especial dieta paleolítica. E hoje iremos com uma receita muito simples e barato. Moela de frango com batata doce ao molho curry. Essa receita custou menos de 5 reais para fazer, com todos os ingredientes. O modo de preparo é bem simples. A gente vai precisar só de uma cebola, um dente de alho, um limão, batata doce ao gosto, mais de 700 gramas de moela, 5 reais, curry, um pouquinho de shoyu e um pouquinho de vodka. Então vamos lá. Aqui é o rosto. Shoyu. Shoyu ao gosto também. Um pouquinho de vodka para dar um sabor especial. Vamos misturar bem. Agora iremos levar no fogão, esperar pegar pressão no fogo alto e pegar pressão no fogo baixo por 15 minutos. Agora que pegou pressão no fogo alto e pegar pressão no fogo alto e pegar pressão no fogo alto. Agora que pegou pressão no fogo baixo por 15 minutos. E aí E aí E aí E aí E aí Música